Fala família, beleza? Mais um vídeo se iniciando pra vocês. Mano, três dias sem trazer vídeo, eu tava já como? Parecendo um cracudo da Cracolândia, mano. Roda a vinheta aí, ô diretor. Família, como é que cês tão? Cês tão de boa? Mano, eu tô como? Daquele jeito, daquele pique. Como é que cês tão, mano? Passar frião de semana topzera? Pô, tava com a minha família, meu moleque lá, meu filho e pá. Tava fazendo uma merda com a família também, que nós também, também, né, mano? É só videogame também, certo? Como é que cês tão? Tranquilão? Topzera? Galera, pô, o que eu mais ouvia falar é falar, Mano, a duplicação solo já era, caiu, e agora? E tá acontecendo isso, acontecendo aquilo? Mano, vamos lá, vamos ver se tá funcionando mesmo? Se tá topzera? E se tiver funcionando, eu já vou dar aquela melhorada, graças aos comentários de vocês mesmos aí, que seguem o canal. Sempre deixa lá na aba de comentários do vídeo, o que eles fazem de melhor, o que eles conseguiram melhorar o método, enfim. Então, tem umas dicas muito bacanas aí, de várias pessoas aí, que falaram. E aí, vamos testar aqui pra ver se tá topzera? Então, vamos lá. Galera, temos esse método solo de duplicação, que continua funcionando. Na verdade, eu acho que é o único que tá funcionando, né? Funciona pra Xbox One e PS4 do mesmo jeito, tá? O que você precisa pra fazer esse método aqui? Quais são os requisitos pra você que tá chegando agora, não tá entendendo nada, chegou de paraquedas? Eu já te desejo agora um seja bem-vindo. Se curtiu o conteúdo, lá no final do vídeo, eu peço pra você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, fechou? Vamos fazer esse combinado, tá? E você que segue a gente há muito tempo, já deixa o like aí, doidão, fechou? Vamos lá. Galera, ó, requisito. Vamos ter que ter o bunker e o centro de operação móvel. Aqui na Maze Bank, você compra o bunker, ó. Eu tenho esse bunker aqui, você pode comprar vários bunkers aí, tá bom? Não tem, né? Pode comprar, escolher qualquer um. Tá, comprou o bunker, você vem aqui na Warstock e compra o centro de operação móvel. Na configuração dele aqui no espaço 2, você deixa módulo vazio ou oficina de armas. Oficina de veículos e armas não pode, tá? Porque senão aqui no espaço 3 você não consegue deixar a opção de armazém pessoal de veículo. Tem que deixar a sua opção e um carro ali que você vai perder, tá? Galera, o Rico, mano, é topzera, mano. Aqui na Legendary, você coloca esse carro que você vai perder em organizar para o preço. Temos o LG RH8, que é um carro gratuito. E aí, você pode comprar, tá bom? Clica na cor aqui, encomenda lá, ó. No centro de operação móvel já tem o RH8. Esse carro eu vou perder, tá? Na verdade, de cara, não, né? Não vai perder. O que vai perder é o que eu vou mostrar agora. Ó, o que você vai perder aqui, galera? Outra coisa que você vai precisar ter. Uma garagem, qualquer garagem. Qualquer garagem. Você vai precisar ter motos fágios. Essas motos você vai perder. Pode ser moto fágios de rua, mano? Pode. Pode ser qualquer moto minha que tá de graça, que eu tenho um kit criminal? Pode, mano. Tá? Então, aqui, eu tenho, ó, fágios. Eu vou usar o motoclube. Precisa do motoclube, irmão? Não precisa. Você pode ligar pelo mecânico, mas pelo motoclube vai ser tudo mais rápido. Tá? Então, aqui, ó. Eu tenho fágios. Então, não pode ser no motoclube, tá? A sede do motoclube você não pode usar, não pode ter fágios. Senão, não vai ter como os carros duplicados parar nessa garagem das fágios. Então, se você tiver a mesma moto no motoclube, então escolha outra moto. Então, aqui, nessa garagem que tem as minhas motos fágios, sempre vai parar o carro que eu vou duplicar. Cada vez que eu duplicar um carro, para na vaga aonde eu chamei a fágios, tá? E aqui temos um Easy. O Easy é o carro que eu vou duplicar. É o carro que vale mais, mano. É o carro que buga tudo. Ele é quase 2 milhões por tunagem. 1 milhão e 800, 1 milhão e 900, dependendo da tunagem. Você compra um Easy. O Easy é um carro que compra aqui na Arena War, tá bom, galera? Arena War vende esse Easy. Aqui, para os veículos. Tá aqui, o Easy. Você compra ele, faz a melhoria nele, lá na Arena. E aí, quanto mais você melhorar ele, mais ele vai valer a cópia. Outro carro que dá para duplicar também, na verdade, são todos esses aqui que dá para duplicar. Tunando ele nos máximos. E os carros da BN também, tá bom? Vamos lá. Então, esses são os requisitos. Agora, a gente vai vir aqui, ó. Vamos deixar a nossa restauração em última localização. Tem que deixar. Deixa a restauração em última localização. Depois, você vem aqui, ó. E faz um... Muda para um traje e volta para o que você estava, se você quiser. E aí, vai ter aquele círculo laranja ali, ó. Lá no canto, ó. Aqui, né? Lá no canto. Viu? Fez o save. Agora, aperta Start. GTA Online. Criador. A gente vai para o criador, onde a gente vai bugar tudo lá. Galera, aqui no criador é o seguinte, ó. A gente vai deixar na última opção. Sair para o Grand Theft Out. Deixa aí, ó. Tá vendo? Tem um cursor aqui, ó. A gente deixa aqui. Agora, aperta Options ou Start, se estiver no Xbox One. Vem aqui em GTA Online. Joga GTA Online. E fica aqui em sessão, apenas por convite. E você vai ficar clicando com A sem parar. Se você é do Xbox One. Se você é do PS4, você vai ficar clicando X sem parar. Não para, tá? Ó. Porque assim, eu vou clicar para ir na sessão de convite. Aí vai vir aquela tela do Grand Theft Out lá. Aí a gente vai clicar para ir para o modo história. E aí vai bugar as duas sessões. O modo história com online. E vocês vão ver o bug que vai dar, ó. Tudo muito rápido. Eu vou ficar clicando sem parar, ó. Ó, cliquei aqui. Vocês viram? Olha lá. Fica clicando. Agora eu paro. Quando começa aquela imagem do zoom subindo para a nuvem. Mano, então é assim. Aqui você fez um bug louco. Tá? Como esse bug louco acontece dessa forma, para você que é do Xbox One, você vem aqui, ó. Configuração. Configuração de rede. Vem aqui, ó. Teste de NAT. Clica e conta, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aperta o menu do Xbox. Clica na capinha do GTA. Volta para o jogo. Um, dois, três. De novo, o menu do Xbox. Vai vir aqui em configuração. Vai vir aqui em configuração de rede. Teste de NAT. E conta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Menu do Xbox. Capinha do GTA. Pronto, é isso. Só isso. Por quê, mano? Porque o Xbox, ele buga e acaba não caindo na sessão da limite de tempo excedido. Dá um monte de coisa. Galera do PS4, vai ir de boa. O sistema lá é diferente. É lisinho, né, mano? Os glitch lá é... Quer saber se deu certo? Olha só, família! Olha só, mano. Bugou, mano. O cassino. O cassino. Olha lá as casas. O pessoal voando lá, fi. Olha lá, ó. Estão voando lá. Olha lá, ó. Olha que bug louco. Bugou tudo. E começa a cair gente do céu ali. É... Uma loucura. Então é isso. É isso que tem que acontecer. Você bugou tudo. Bugou. Família, qual é o primeiro procedimento aqui, ó? A gente vai vir aqui, ó. Vai olhar pra esse local aqui. Que é a garagem lá do cassino do modo online, né? Mas aqui não é. Então a gente vai vir e vai solicitar o seu centro de operação móvel. Tá? Na sequência, você vai solicitar o Easy ou o LG Retro, que é da BN ou qualquer outro carro que você vai duplicar. Irmão, eu posso duplicar qualquer carro? Um carro Super, um X80, um TZerati... Mano, não. Na verdade, sim. Porém, você não consegue vender a cópia. Então você vai ter que vender o original e ficar com a cópia. A cópia não tem valor de venda pra carro Super. Deluxo, pode, mano? Pode. Mesma coisa. Você vai ter que vender o seu Deluxo original e ficar com a cópia. Não tem como você duplicar o Deluxo e vender a cópia, tá? Então vamos lá, ó. Já chamei aqui o carro que eu quero duplicar e já chamei o centro de operação móvel. Tá certo? Vou vir aqui. E aí, ó. O centro de operação móvel tem que estar numa posição livre pra poder aparecer aquela cutscene do carro entrando no centro de operação móvel. Essa daqui, ó. Vou vir aqui atrás. Vou dar a seta pra direita. Vou confirmar o Z notar. Tá vendo? Deu a cutscene dele entrando no com. E aí vai ficar numa tela... Vai ficar assim a tela, ó. Tipo quando você toma um gorote. Tá assim, ó. Pá, pá. Daquele jeito. É isso que tem que acontecer. Agora a melhoria da galera do canal aí que fala. Irmão, fiz desse jeito e bugou tudo. Deu certo. Não precisa mais cometer suicídio. A gente vai acelerar o carro até que a tela desbugue sozinho, mano. É isso aí. O pessoal é bugando. A galera do canal é bugante, filho. Eles são bugadores, filho. Os caras bugam tudo. Entendeu? Então, muito obrigado. Não foi só um. Foram vários, ó. Vou acelerar o izi aqui, ó. Olha pelo mapa lá, ó. Eu tô me guiando pelo meu mapa. Tá bom? Pelo meu mapa que tá aqui atrás de mim, ó. Vou sair lá pra rua, ó. Olha lá, ó. Tô me guiando pelo mapa, ó. Vou acelerar lá pra fora, ó. Vou virar à direita lá na rua. Olha eu me guiando... Vocês não tá vendo que eu tô com a câmera na frente. Mas eu tô indo. Olha lá, ó. Pronto. É, a galera do canal é bugante, filho. Eles são bugadores. Então, a gente não vai cometer mais suicídio. A gente vai ficar olhando pelo mapa. Vocês não estavam vendo meu mapa, galera? Que eu tô com a minha imagem na frente. Mas vocês aí, vai... Olha lá onde o Kong foi para vir. Então, ó. Pronto. Evita até aquele bagulho de ficar com a dança do acasalamento. Quando o Kong explode, aí o bagulho buga tudo. Né, mano? Também aquilo ali, a galera falou pra se afastar. Quando o Kong ficar bugado na dança do acasalamento, vocês afastem do cassino e aí o Kong desbuga. Agora, família, pra vocês duplicar o carro, vocês colocam a traseira do Kong encostado perto do poche, de alguma coisa aí. Tá? Vamos ver se aqui dá, ó. Vou colocar perto do mato ali, ó. A traseira. Olha lá, aparecendo a bolinha branca, ó. Ali vai cortar a cutscene da entrada. Agora tem que cortar, não pode aparecer. Olha só que bugante. Vou vir aqui, tá? Vou dar uma seta pra direita já. Vou aparecer com o carro duplicado, mano. Com a nova placa. Duplica com placa limpa. Cada carro duplicado pega a matrícula, né, galera? Do carro, no caso, né? Que tá dentro do Kong. Tá bom, galera? Olha só. Agora, vou vir aqui. Vou retornar esse veículo, tá bom? Para a garagem. No caso, ele tá ali dentro do centro de operação móvel. Agora eu preciso tirar aquele carro de lá. Eu vou vir no motoclube e vou chamar uma fajo, mano. Tá bom? Vou chamar uma fajo. Veja só. Que bug bugante. Vou vir aqui e vou jogar a fajo nessa posição que tá o Kong. Dentro do centro de operação móvel. Tá? Vai dar uma tela preta e eu já vou aparecer com a fajo do lado de fora. É isso que vocês têm que fazer. Tá bom? Por quê? E agora a gente trocou. Tiramos o easy que a gente duplicou. Tá? E aí... É... Colocamos a fajo lá. Para continuar o processo. Então agora, naquela garagem lá, eu já tô com dois easy onde tinha as fajos. Beleza? Olha só. Agora eu vou vir aqui. Eu retorno a fajo. Chamo o carro que eu quero duplicar novamente. E agora é massivo. Não precisa mais fazer o bug lá do criador que vai bugar aqui a sessão. Não. Não precisa mais, tá? Olha só, galera. Já tô com dois easy aqui. Olha lá, ó. Tá vendo? Tava com um easy. Agora eu tô com dois. Vou chamar o easy pra me duplicar. Pode chamar qualquer um. Agora eu tenho que tirar o centro de operação móvel dessa posição. Porque a primeira parte a gente buga daquele jeito lá que eu saio com o carro acelerando. Tá bom? E depois a gente vai bugar com o encostado ali pra cortar aquela cena do carro entrando no centro de operação móvel. Tá? Então a gente vem aqui. Larga ele aqui nessa posição que eu sei que vai dar aquela cena de ir entrando, né? Com o carro no centro de operação móvel, né? A cutscene. Que fala aí no inglês, né, mano? Então, de novo, a gente vai vir aqui. Tá bom? Ó. Vou vir aqui. Dou seta pra direita. Confirmo o armazém lotado. Tá? Porque já é uma moto que tá ali. Porque eu substituí. Vai acontecer aquela imagem lá do corote. E aí eu vou sair acelerando. Você pode cometer suicídio se você achar melhor. Mas o sucom dá uma bugada. Buga dois com lá. Explode o bagulho. Fica louco. Então eu achei até melhor. Mais fácil. Vocês querem ver o que eu tô falando? A imagem. Ó. Vou tirar eu daqui da frente. Vocês vão ver que eu vou me guiar pelo mapa, mano. Vou me guiar pelo mapa. Eu vou sair, ó. De quebradinha, fi. Bugando. Então. Mano, ó. Olha lá, ó. Pelo mapa. Vou me guiar pelo mapa. Olha meu mapa lá, ó. Eu tô olhando o mapa aqui, ó. Vou sair pra rua. Olha lá, ó. Virei à esquerda aqui. Vou acelerar. Olha eu passando lá, ó. Olha lá, ó. Passei. Agora... Ô, caramba. Quase caí no mato lá, ó. Vou me afastar lá. Vou pegar a rua. Posso bater em algum carro que eu não tô vendo nada. E aí, quando eu pegar a distância legal lá, eu desbuga sozinho. E olha a placa lá, ó. Já... Já é o carro duplicado, fi. Ó. 65. Tava com a placa 25, mano. Tá ligado? Então, duplica com placa limpa. Cada carro duplicado ganha uma nova matrícula. Qual é o carro que perde? É a moto faixa que você chama, tá bom? Então, aqui, ó. Vou largar o com o meu easy aqui mesmo. Eu vou encostar ele ali, ó. Vou encostar a traseira do com aqui nesse matagalzinho Kifi. Pode ser em qualquer lugar, tá bom, família? Olha, aonde você veja que vai cortar a imagem do carro subindo para... Eita, doido. Para o com. Então, a primeira parte você precisa ver a imagem. Segunda parte você precisa cortar a imagem. Você não pode ver aquela cena do carro entrando no centro de operação móvel, tá? Então, vamos aqui, ó. Mano, é simples, mano. Agora, é massivo, rapaziada. É cada carro ganha uma numeração nova. Então, o que é placa limpa? É porque ela não sujou? Não, fi. É porque é placa com numeração nova. Então, não é com numeração repetida. A numeração repetida é bem ósseo. É bom quando você tem placa personalizada. Tá bom? Aí é bom. Dá para duplicar, legal. Ó. Olhou ali, ó lá, ó. Tá com a bolinha azul? Tá top. Tá na posição boa. Pega o easy. Aqui eu estou cortando a cutscene porque tem um negócio aqui atrás, né? E aí eu vou dar a seta para a direita. Vai dar uma tela preta. Vum. E já vou, já vou bugar tudo. Agora a gente já tinha duplicado. Mas a gente tem que fazer isso para, tipo, finalizar a duplicação. Tá bom? Tem que ser desse jeito aqui, família. Não vai inventar, não. Tá? Ó. Pronto. Agora já era. Agora, família, é só a mesma coisa. Tá? Vem aqui. Vou retornar esse veículo. Já venho no motoclube mesmo, já chamo outra fajo. Pega a fajo e coloca lá no com. Tem que fazer isso. Aí pronto. Aí você vai duplicar de novo. É tudo igual, do mesmo jeito que eu falei. Qual é a próxima parte, irmão? Você vai tirar o com daqui. Não. Primeiro, a gente vai jogar a moto aqui. Né? E aí pronto. Agora já a moto está dentro do com. A gente já tirou o carro duplicado de lá. Aí a gente tira o com dali. Deixa na posição que pega aquela cena do carro subindo. Chama o Easy de novo. E pronto, família. Já era, mano. Já mais um carro duplicado. Tá bom? Já 16 minutos aí. Já falei demais. Então peço aí pra você que chegou agora, mano. E aí? Vale a pena você se inscrever no canal, bicho? Te ensinei um bug muito louco. Você vai ganhar milhões aqui. Cada carrinho desse aí, você vende por 1 milhão e 800 aí. E cada 1 milhão e 900. Beirando 2 milhão, bagulho. É bugante, fi. Então você que está comigo há mais tempo, muito obrigado por estar assistindo até aqui. Eu vou mostrar aqui. Duplicou. Então tem 3 Easy lá. Um que é o que eu comecei inicial. E dois de duplicagem. Olha lá. Toma, família. Esses dois são os dois de duplicagem, né? E o último lá embaixo é o Easy que eu comecei aqui. Então dupliquei dois, mano. E agora é só vender. Tá bom? Então, família. O processo é igual. Vou retornar a moto. Tiro o compõe ali. E aí chama o Easy e faz o mesmo processo. Espero que vocês tenham gostado. Tá funcionando. Tirei todas as dúvidas aí. Tá topzera. Ela tá funcionando, mas tá sim. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto.